E aí galera pessoal da internet dos 4 cantos do Brasil e do mundo Estou gravando a bronca de hoje para falar a respeito de conhecimento A respeito da pessoa ter noção do tamanho do conhecimento dela Como assim? Todo mundo tem a sua carga de conhecimento Todo mundo tem assuntos que domina mais e que domina menos Que aprendeu por teoria, por experiência, pelos dois Enfim, todo mundo tem Aquele assunto que manda melhor, aquele que manda pior Só que tem gente que pega um assunto que ela não domina E quer passar por poderoso Quer passar por, ah eu sei, eu quebrei o mato, eu arrebento Muita gente aí que, porque teve a oportunidade de dirigir duas, três vezes Ah, eu sou o bicho da goiaba no volante Gente que às vezes teve uma, duas experiências em sala de aula Ah, já sou o professor e tal Então assim, é muito importante que você conheça o tamanho do seu conhecimento E acima de tudo Que você tenha a humildade de ouvir as outras pessoas De expor o seu conhecimento de uma forma aceitável Sem tentar se mostrar o bicho da goiaba E mesmo que você seja o bicho da goiaba Que você tenha decência, que você tenha humildade ao lidar com o seu conhecimento Normalmente pra quem é bom a gente não precisa falar isso Isso que eu acho engraçado Porque quem é bom já chegou a um ponto de ter a humildade De conversar a respeito do conhecimento de uma forma mais Sabe aquela coisa mais contida ali, mais humilde Normalmente quem vai jogar confete pra cima é quem tá começando Então, meu amigo, se você tá começando a fazer qualquer coisa Muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo Você não é o bom Tá? Espera você ser bom e amadurece nesse tempo Aí você não precisa falar pros outros que você é bom Porque todo mundo vai ver Beleza? A bronca de hoje é essa Contenha-se no seu conhecimento Seja humilde com o seu conhecimento Principalmente porque Se você tá tendo que falar pros outros Eu sou o bom, eu sou o bicho da goiaba Provavelmente você não é Porque quem é bom mesmo Não precisa falar pra ninguém, não Experiência leva a ser bom Muito estudo leva a ser bom Mas quando você chegar nesse ponto Você já vai ter absolvido essa parte da humildade Beleza? Curte, comenta, compartilha Dá ideia e ajuda a gente a chegar cada vez mais longe E se aquele lá de cima permitir No próximo vídeo a gente se encontra, galera Então, até lá!